Muito bem, hoje eu estou com essa bata, com a roupa dos nossos missionários, dos nossos pioneiros, porque nós estamos em um mês de aniversário da nossa igreja local. E sabemos que os nossos reverendos americanos e os pioneiros da igreja no Brasil, eles, no início, eles se vestiam dessa forma. E é importante nós valorizarmos a nossa história. Não podemos nos esquecer da história, seja da igreja, seja da sua família, seja da instituição que você faça parte. Porque se não valorizarmos a história, não há um vislumbre de um futuro brilhante, de um futuro especial. Então, quem valoriza a história vai ter um futuro abençoado. Pense nisso.